Olá, Pois Não, tudo bem? Eu sou o Dom Li, esse é o canal Pois Não, um canal de opinião, notícias e variedades. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se agora, deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante para nós continuarmos o nosso trabalho e crescermos o canal. Beleza? Vamos em frente. Caso Flor de Lis. Pô, meus irmãos, eu já tinha dito que eu não ia falar mais sobre o caso Flor de Lis, mas pelo menos não naquele momento, enquanto estivesse naquela indefinição sobre o caso. A última informação que nós demos foi quando o filho da Flor de Lis confessou o crime e a partir de então nós achávamos até que já tinha sido esclarecido, já era um caso finalizado. Porém, com as muitas reviravoltas que tem dado nesse caso, nós estamos acompanhando as notícias, estamos acompanhando as opiniões dos canais, estamos acompanhando o que a própria Flor de Lis tem falado, a imprensa tem colocado nas suas redes sociais. Então nós estamos vendo que esse, sem dúvida, é o maior escândalo gospel do Brasil. Nós nunca vemos um caso parecido com esse. Esqueça histórias de pastores hereges, pastores que insistem em pedir tanto dinheiro, teologia da prosperidade, casos de traições no meio evangélico, adultério, prostituição, máfia, chifre ungido, a que ponto chegamos? Cantora aí, gospel revelando ser usuária de drogas e outras coisas, cantores que dizem ser homossexuais, enfim. Vocês sabem, né? Essas coisas que acontecem no mundo gospel aí que muitos preferem deixar por debaixo dos panos, né? Que não vem à tona. Mas esse, sem dúvida, e infelizmente é para envergonhar a igreja evangélica no Brasil, ele é o maior escândalo gospel do Brasil. Por quê? Vamos lá. Primeiro, é um crime entre família. É um crime em família. Beleza? Começou com a morte do pastor. Foi aquela comoção toda, né? As pessoas, tal, o pastor levou tanto tiro, por que será? E começaram as especulações, né? Foram especulações, questão política, dinheiro, poder e tal. Especulações. Tinha um fato ali na nossa frente, a morte do pastor com 15 tiros. O desenrolar da história, né? A flor de liza ali dando entrevista, né? Dizendo ali algumas coisas genéricas. A violência do Rio de Janeiro tem que acabar e tal, né? Aparecendo meio desorientada, logicamente. Não tinha acabado de perder o marido. Só que as pessoas começaram a estranhar essa entrevista dela, né? E começaram a investigar tanto repórteres quanto canais no YouTube de opinião. Acharam estranho e começaram a bater ali na tecla de que tinha alguma coisa a mais, né? E a flor de liza sai em defesa incondicional dos filhos. Então o pessoal fica meio com o pé atrás nessa história. Achando que vai surgir mais coisa. Pois bem. Logo em seguida, né? Com a polícia trabalhando com todas as linhas de investigação. Não descartando nenhuma hipótese. Surge a confissão de um dos filhos da flor de liza, né? Então já foi uma bomba ali, né? Que a princípio seria um assalto, né? Seria latrocínio ou algo parecido, né? Então surge a confissão de um dos filhos dela, né? De que matou o pai por causa de uma suposta acusação de traição. E aqui eu quero abrir um parênteses pra pessoas que eu vejo nos comentários dizendo Ah, pra ter traição tem que ter amante. Vocês acham mesmo que vai aparecer um amante? Alguém dizendo que era amante dele no pé que esse caso tá? Na proporção que esse caso já tomou? Só era o que faltava. Aparecer alguém dizendo que era amante dele, né? Então, com certeza não vai aparecer um caso de uma suposta traição que o filho acusou ali. Matou o pai, né? Pois é. O desenrolar da história. Um dos filhos afirma que entregou o celular na mão da flor de liza. Um dos filhos tá afirmando isso, né? Flor de liza não entregou o celular do pastor à polícia ainda, né? O caso continua e um dos filhos diz que a morte do pastor estava sendo planejada, né? Então, ele vai na polícia, no seu depoimento, ele diz que a morte estava sendo planejada. Diz que o pastor estava sendo envenenado aos poucos. E cita três irmãs e a própria flor de liza sabia, né? No depoimento dele diz que ela mesmo sabia. E afirma também que o comportamento dela e de muitos filhos dela no velório foi um teatro, né? Então, tem alguém, cada hora aparece alguém, um filho, alguém íntimo da família, de dentro da família, fazendo acusações sérias nesse caso, né? Então, nós temos aí um último post da flor de liza hoje, né? No dia 22 de junho, mais uma vez saindo em defesa incondicional dos filhos, dizendo que tudo que tá sendo falado são mentiras, são calúnias, que a polícia não está fazendo o trabalho dela corretamente, né? E ela tá insistindo nessa tecla de sair em defesa incondicional dos filhos. Antes ela tinha pedido justiça, seja quem for, né? Mas hoje, novamente, ela sai em defesa incondicional dos filhos. Então, o que nós temos por trás desse plano de fundo? Fora esse caso triste, essa questão toda da família da flor de liza, é claro que nós respeitamos a dor da flor de liza, se ela realmente estiver sendo verdadeira, na verdade, ninguém aqui tem uma posição final sobre o que tá acontecendo, as pessoas estão levantando suposições, estão levantando teorias. Inclusive, eu vi hoje um canal afirmando que tem contatos muito próximos deles, dizendo que havia muita coisa verdadeiramente escandalosa no meio dessa relação, né? Então, até então, são suposições. Nada foi revelado, nada foi dito a verdade. Então, tem canais aí que dizem ter fontes bem próximas mesmo da família dela, que diz que havia perversão sexual, havia rituais de heresia no meio, sacrifício de animais no monte, entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Então, mas isso são suposições, ok? Suposições porque não vem da parte da polícia, não vem de nenhum canal oficial, mas vem de pessoas que são próximas da flor de liza, beleza? Então, existem muitas teorias na internet sobre o que está acontecendo, existem aí opiniões diversas, eu até me espantei, porque no vídeo anterior, né, a gente prestou as condolências ali e ficamos aguardando o desenrolar da história, mas muita, muita gente mesmo afirmava no vídeo que tinha caroço nesse angu, que tinha mais coisas que iriam vir à tona, né? E quanto mais os dias passam, mais coisas estão vindo à tona, mais revelações aí bombásticas que só vem a entristecer. Pois é, diante de todos esses fatos, de tudo isso que está acontecendo, a resolução que nós chegamos a, dessa história, sem dúvida é o maior escândalo envolvendo o meio evangelho, envolvendo o meio gospel no Brasil, né? Esqueça aí, corrupção, por um momento, ela tomou uma proporção épica, tomou uma proporção épica. Então, corrupção, casos aí no meio das igrejas, as coisas que estão acontecendo, acaba se tornando coisas triviais e menores, diante desse que é um caso complexo, gigantesco, e sem dúvida vai entrar tanto na história criminal brasileira, quanto, infelizmente, na história da igreja evangélica brasileira. Então, resumo, ele é um dos maiores escândalos que, infelizmente, vem entristecer não só a família da Flor de Lis, mas toda a igreja evangélica brasileira, toda a igreja evangélica brasileira, que é exposta na mídia, né? Então, vem de encontro ao meio gospel, vem novamente a polêmica de pessoas do meio gospel se envolvendo com política, surge de novo as polêmicas do que acontece por trás dos bastidores, que o grande público não fica sabendo, da vida particular das pessoas, como ela se conduz, e será que o testemunho conta ou não conta? Não estou dizendo que a Flor de Lis dava mal o testemunho ou o que quer que ela esteja fazendo. Mais uma vez, casos como esse nos fazem pensar acerca disso. Será que o testemunho das pessoas, será que, como era antigamente, procurava-se saber sobre a vida da pessoa antes de convidá-la para a sua igreja, por exemplo, antes de verdadeiramente botar a mão no fogo? Aliás, esse é um detalhe, né? Muitos artistas e pastores que começaram ali botando a mão no fogo, falando, agora se calaram. Não é verdade? Muitos que começaram falando, agora, ó, silêncio total, absoluto, porque começaram a surgir muitas coisas que tomou proporções épicas. Então, infelizmente, esse já é, independente da finalização que vai ter, independente do que vai acontecer, Flor de Lis ficou de, na próxima semana, a delegacia prestar o depoimento dela. Ela também está sendo investigada, beleza? Mas, infelizmente, independente do desfecho desse caso, ele já é o maior escândalo cóspio do Brasil, sem sombra de dúvidas. E você? O que acha desse fato? Qual é a sua opinião? O que você acha do que está acontecendo? Ela está certa de sair em defesa incondicional dos fios, independente do que acontecer? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe a sua opinião nos comentários aí, deixe seu like nesse vídeo, que é muito importante para nós, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, que é importante para nós continuarmos esse nosso trabalho. Beleza? Ficamos por aqui. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.